A CPI está cada vez mais enrolada. Agora aparecem histórias dessa moça que fez sucesso lá como cientista e ninguém está encontrando nada de currículo látis dessa moça. Ela tem cursos, tem mestrado, etc., mas o exercício da medicina parece que está sendo contestado. Porque nós sabemos que, nesse caso de uma doença ainda desconhecida, que tudo é experiência. A medicina, aliás, a ciência é aberta à controvérsia, à crítica, à contribuição, à experiência, à observação. Não essa ciência que está na mídia e na CPI, que é uma ciência fechada, totalitária, soviética, que não aceita discussão. É a verdade absoluta, a verdade do totalitarismo. Essa é a grande questão. Aliás, eu aprendi isso num programa da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, em que o Diego Marconato levantou essa história, disse que a ciência foi proibida de ser científica. Então é uma coisa para a gente pensar, enquanto o ministro Queiroga vai ter que se explicar para a CPI por que convidou essa moça. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas ligado à CPI também, a CPI deve estar frustrada, porque o Exército não puniu o general Pazuello. Muito ao contrário. O procedimento administrativo que o Exército abriu foi arquivado por ordem do comandante. O comandante leu a argumentação escrita, obviamente, se ele leu era escrita, leu a argumentação do general Pazuello e teve um encontro com ele e ouviu também a argumentação do general Pazuello e julgou que não houve nenhum confronto à disciplina. Não teve. O que seria uma espécie até fraca de transgressão, não houve. Então foi arquivado. E, claro, prevaleceu a tese de que um general aficionado do motociclismo participava de uma parada de milhares de motociclistas de apoio ao presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, e não de um ato político eleitoral. Isso, sim, ele está proibido de participar. Ninguém falou em candidatura, nem ele é afiliado a partido político, nem poderia. Então, assunto encerrado. Derruba mais uma narrativa. Aliás, outra narrativa que foi derrubada ontem, derrubada pelo senhor Biden. Mandou milhões de vacinas para o Brasil de doação da Pfizer, da AstraZeneca e da Johnson & Johnson. Então, era mais uma que diziam agora, brigar, por causa do Bolsonaro não manda. A mesma história lá da China, que o embaixador da China derrubou também, que a China não faz atrasos voluntariamente. Então, também derrubou essa... Derrubaram outro dia com a convocação do governador do Amazonas e a operação da Polícia Federal, que surpreendeu o governador do Amazonas. Assim como a operação da Polícia Federal surpreendeu o ministro do Meio Ambiente, derrubou a narrativa de que o presidente fica ligado à Polícia Federal, etc. É o que dá trocar fatos por factoides. Aí dá problema. E eu queria registrar também, já que falamos em vacina, que dá vacinação lá no Iriri. O que é isso? É um rio onde moram ribeirinhos, lá no Pará, dentro da Amazônia. E as pessoas reclamando, eu vi as pessoas reclamando, da CNBio, desse pessoal aí de meio ambiente, que vão lá e queimam as motos deles, por exemplo. Quando vão receber visita de autoridade, eles escondem as motos no mato. Olha só que tragédia. As pessoas que já vivem com assistência médica esporádica, quando a marinha chega por lá, agora foram lá voluntários para vacinar, com enfermeiros e tal. e olha como a CPI trata voluntários de combate à Covid. 300 médicos que foram para Manaus. A doutora Anís, que é uma voluntária, estoica até ela falou. O homem dos cursos, o Wizard, voluntário, cedendo o tempo dele de empresário. E a CPI trata assim de uma maneira abjeta de revirar o estômago. É um circo dos horrores. De Brasília, Alexandre Garcia.